Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux estruturais para vocês Vamos que vamos, vou falar um pouquinho aqui sobre um programa bem interessante de Firewall Que é um, como é que eu vou dizer, é uma camada em cima do IPTables A gente sabe que o Firewall do Linux é o IPTables e aí a gente vai chamar o UFW E aí a gente vai instalar ele aqui no Debian, no Ubuntu, vou passar aqui alguns comandos É o apt-get-stall-ufw, vamos lá, apt-get-stall, vamos que vamos, já está instalado Então quando a gente instalar ele, a gente vai fazer, vamos ver como é que ele está, qual o status dele, verbose, vamos lá Inativo, ok? Então vamos habilitar ele Opa, enable Opa, enable, significa que ele está enabled E aqui ele já entra já com os padrões dele aqui, ó Login, low, deny, incoming, allow outgoing e disabled routes, tá? E se eu quiser, disable ele, eu faço aqui, disable Ok, beleza Vamos fazer um enable ele, tá? Vamos trabalhar com ele aqui, algumas coisas aqui Então como eu falei aqui, ele está dando um deny Um incoming, por exemplo, tá? Se eu quiser fazer o FW Default, deny, outgoing, por exemplo Eu faço aqui Beleza Então Default verbose, deny, outgoing, ok Vou botar low, tá? Então aqui a gente consegue Mudar as Como é que eu vou te dizer? As políticas padrões, tá? Agora eu quero listar Aqui ele já tem uma listagem Das aplicações básicas Que o FW lê Tá bom? Então, por exemplo, eu quero Ver a informação do Apache Apache ou HTTP Apache Apache Vamos lá É, não está com Apache É, desculpa, seria www Ok Então aqui ele mostra A porta 80 Tá? Porque hoje em dia tem uma PaxingX e tal Por exemplo, www.cash 8080 Tem um net Por aí vai, tá? Então aí a gente consegue Trabalhar Algumas portas Por exemplo, eu quero botar O FLO HTTP Beleza Ou então eu posso botar O FLO www Ok O FSTATUS Deixa eu ver se ele vai fazer Olha lá Tá repetido, né? Porque eu rodei duas vezes, tá? Por aí vai Eu vou botar aqui alguns comandos Mas você vê que ele é mais fácil De mexer que IPTables Tá? Então pode ser um Fire Como eu vou dizer Uma camada Por cima do IPTables Que você vai lá O FW Não sei o que E você monta o seu Fire Aí bonitinho Tá bom? Vou botar aqui alguns comandos Aqui embaixo Pra vocês Tá bom? O FW Se vocês gostaram da dica Dá um joinha Se não gostou No curso Deixe seu comentário Se inscreve no canal Chama um amigo Sugere um intermínio Até amanhã Valeu galera Tchau, tchau Tchau